Janiele levanta, deixa a Natália falando sozinha. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Depois de todo aquele barraco entre Janiele e Natália no quarto das donas, a Natália parece que percebeu que ela estava errada nessa história dessa confusão. Isso porque depois de tudo, Natália pediu desculpas para Janiele. Mas Janiele ficou muito revoltada com a situação, não conseguia parar de falar sobre esse assunto. Nesse mesmo momento, a Natália ficou bem irritada com ela e apontou o dedo na cara dela dizendo que, na verdade, ela estava martelando o assunto. Já tinha acontecido e ela tinha pedido desculpas para Janiele. E mesmo assim, a Janiele continuou falando do mesmo jeito. Janiele não gostou da atitude arrogante de Natália e simplesmente levantou deixando a Natália sozinha. Nesse momento, Janiele disse para Natália que não ia dar ouvidos para o que ela estava falando e que era para a Natália lacrar sozinha. Janiele perdeu totalmente a paciência com Natália, deixando a Natália falando sozinha no quarto das donas. É, pessoal, a treta entre as duas rendeu muito e ainda Janiele não está conseguindo olhar para a cara de Natália. Janiele disse que Natália é uma pessoa muito falsa e difícil de lidar. Janiele também disse que nunca colocou defeito em Natália, ao contrário de Natália, que sempre quando pode está falando de outras pessoas e também colocando defeito nas mesmas. Janiele diz que não aceita esse comportamento de uma pessoa que disse amiga dela no jogo, mas que também vive falando mal dela pelas costas. Janiele diz que agora ela vai seguir sozinha nesse jogo, pois ela não veio ali para não se comprometer e que agora Natália pode ser a rival dela dentro da grande mansão. Janiele também diz que está cansada de todas as falas de Natália, está cansada desse jeito sonso de Natália e de querer mandar em tudo e em todos, pois ela é uma pessoa soberba e prepotente. Janiele diz que da onde ela veio, pessoas assim não vai para frente e que por isso ela prefere se afastar de Natália para não acabar dando na cara dela. É, pessoal, Janiele ficou muito revoltada e acredito que essa amizade entre as duas não vai durar muito. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre Janiele revoltada e deixar a Natália falando sozinha. Se gostou, se inscreva no nosso canal. Tchau.